Oi pessoal, o vídeo hoje é de Book Hall, de fevereiro e março. Bom, eu comprei alguns livros e vou começar por esse daqui, que é um da Nora Robert, que é o Inocência Mortal, que eu já estava doida para ler, porque sou viciada nessa série. E esse daqui parece que a Tenente Eve vai tentar desvendar o mistério da morte de um professor de história. Estou doida para ler porque, né, vicio, sou viciada nessa série. Aí um que eu comprei, outro que eu comprei, né, foi esse daqui, A Sereia, da Kiera Cass. Ela foi aquela que escreveu a série A Seleção, né, que eu não tinha lido, comecei a ler já. Esse livro aqui, A Sereia, eu já li e eu gostei, tanto que eu comecei a ler a série A Seleção, né. Esse daqui, pelo que eu sei, ele foi escrito antes da série A Seleção e ele é um livro único. Então vai contar a história da sereia, que ela se apaixona e isso. É bem adolescente, mas é gostoso de ler, sabe, esse livro aqui. Aí ela conta a relação dela, como que ela se tornou sereia, a relação dela com as irmãs, né, que são outras sereias e que só podem ter poucas sereias no mundo. E o que elas têm que fazer para a água, né, para a água que seria o deus delas, né, a superiora. Elas têm que fazer sacrifícios para a água, né, não é muito louco. Então elas têm que cantar e tal, seduzir as pessoas. É bem legal o livro. Aí ela me fez querer ler outros livros da Quiera Casa. Aí eu já comecei a ler A Seleção, a série, né, A Seleção. Já estou no último. Último não, estou no terceiro, que é A Escolha. Aí teve mais dois, né. Que o último é esse daqui, que eu até comprei. Que é O Felizes Para Sempre. E eu estou gostando. É bem gostosinho de ler esse tipo de livro. Ele é bem... Ai, que bonito. É bem leve, sabe. Uma leitura leve, eu estou gostando. Então esse daqui foi o último a ser lançado. Esse meu aqui é de capa dura. Porque ele estava mais barato que o de capa normal. Aí eu comprei esse daqui também, Mr. Mercedes, do Stephen King. Que é uma trilogia, trilogia Bill Hodges. Hodges. Esse livro aqui ainda não li sobre o que ele é, mas Stephen King, eu fico doida com Stephen King. Gente, olha essa capa que bonita. É sangue, tá, mas é bonita. Aqui atrás está dizendo. Uma alucinante corrida contra o tempo em que três heróis improváveis tentam impedir um assassino de acabar com milhares de vidas. É Stephen King, eu gosto de Stephen King. Então, é que nem o Raymond Chandler. Eu gosto. Então, eu vejo um e já fico doida. Esse daqui é o Adeus, Minha Querida. Esse daqui é com o detetive Philip Marlory. Ele acaba se envolvendo aí com o Alce, que é um cara que acabou de sair da prisão. E eu acho que ele tenta encontrar uma mulher, que é uma cantora de cabaré, que ele já tinha tido um caso há oito anos atrás. Então, esses livros de mistério do Raymond Chandler eu gosto. Adoro, aliás. Aí eu comprei esse daqui, da Nora Robert, que é A Arte da Ilusão. Nora Robert também é uma autora que eu adoro. Já tem o da série Mortal. E esse daqui vai contar a história de uma mulher, que ela é meio fada, meio bruxa. E ela acaba se envolvendo com o pintor. E ela fica tentando achar uma obra de arte. Acho que é isso. Então, tá dizendo que no livro tem romance, tem mistério, tem suspense, tem de tudo. Tudo junto e misturado. Aí eu comprei esse daqui também, que é o Sangue da... Sangue na Neve, do John Nesbo. E é o livro mais fininho do John Nesbo que tem. Ele tem 150 páginas só. Eu acho que eu vou começar a ler ele, tipo, hoje. Então, vai contar a história de um assassino, o Olavo. Parece que ele é um assassino, assim, insensível, sabe? Ele não é insensível. Ele é um assassino sensível. Então, ele foi visitar uma das suas vítimas no hospital. Aí vai se desenrolar ali a história. Primeira vez que eu vejo um assassino sensível. Parece que ele já tentou ser assaltante, roubar carros, assaltar banco. Mas nada disso prestou. Ele só serviu para ser assassino. Olha isso. Aí parece que ficou mudando a consciência e foi visitar a mulher no hospital. É o que eu estou olhando aqui, tá? Se não foi isso, eu estou falando besteira. Ainda não li o livro. Depois que eu ler, eu conto para vocês. Aí eu comprei esse daqui também. Entre o Amor e a Vingança, da Sarah McKellen. Que é o primeiro livro da série O Clube dos Canalhas. E eu vi num canal, acho que foi o canal da Duda, do Book Addict, que ela fala dessa série aqui. Acho que foi ela, sim. Ela fala que é muito boa a série, que é bem divertida, bem engraçada e tal. É um romance histórico. Eu estou no início ainda. Eu comecei a ler outras coisas. Não sei porquê. Ainda estou na página 22. Mas até agora não tem nada de assim. Desgraçado, não. Acho que estou até um pouquinho chato. Mas também porque eu estou no início do livro. O livro ainda não aconteceu praticamente nada. É um marquês que perdeu tudo num jogo de cartas. E ele quer reconquistar tudo que ele tinha perdido. Inclusive sua mansão e tal, que foi deixada de Herã. Uma autora que eu gosto demais é a Rachel Gibson. Aí eu vi esse livro aqui hoje. Comprei hoje. Lá na Saraiva. Ela vai ter que estar barato. Foi R$27. É o Salve Me. E eu adoro esses chiquelites da Rachel Gibson. Na verdade, o da Rachel Gibson não é nem muito chiquelite, sabe? Não é nem tanto, assim, puxado mais para a comédia romântica, não. Acho que é mais romance mesmo. Pelo menos que eu li. Não tinha assim tanta graça, não. Mas eles são bons, eles são levinhos, sabe? Eu gosto. Aqui está dizendo. Uma forte atração sexual e um romance nasce no cenário rude do Texas. Ele e ela voltam à cidade natal para recomeçar suas vidas. Mas como? A atração sexual poderá ser mais forte que o amor? Ou este finalmente estriu o pará? Não precisa nem falar, né? Lógico que vai triunfar o amor, né? Pois esses livros são tudo clichê. Não precisa nem falar. E por último, esse daqui, o Escrito nas Sombras, o Espírito do Sabá, que eu recebi do autor, o Rafael Ramos. Obrigada, Rafael. E ele vai contar a história do Daniel. Ele é um jovem que é atormentado por terrores noturnos. Aí ele tem sonambulismo também. Ele vê, parece que ele vê a família dele se desmoronar, a irmã internada e tal. O livro, pelo que eu estou lendo aqui na sinopse, ele é dividido em duas partes. E na primeira parte acontece isso. Na segunda parte, depois de dez anos, o Daniel já está agora vivendo em outro país. E ele acaba se envolvendo com um grupo de homens misteriosos. E os acontecimentos do passado e do presente vão acabar se entrelaçando. Então, é o Escrito nas Sombras, os Espíritos do Sabá. E ele veio autografado também. Olha que chique. Tem uma página aqui para autografar. Não sei se é para autografar, mas parece que é. Bonito, né? Tem uma página para o autor poder escrever suas dedicaturas. Então, foi esse daqui. Veio também com o marcador de página. Olha que lindo. Que foi a Júlia, a namorada dele, que fez. Olha que gracinha. Obrigada, Júlia. Aí ele fica assim, ó. Gente, eu vou usar muito esse marcador. Coloca ele assim no livro. Aí ele vai ficar assim. A raposinha aqui em cima. Olha que gracinha, gente. Achei muito fofo esse marcador. Então, pessoal, foram esses os livros. O Book Haul do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o nome de todos os livros aqui embaixo no box de informações para quem quiser... Né? Saber. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E clica em gostei se você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.